Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Puh! Diferença e idade iguais Seja fada, sem radinha Uau, sim Vem volta de lado, bota de quadra Mais de nota, sem radinha Tá pensando, pensando que me banca Novinho não se emociona Só quero você uma hora na minha cama Chega sem emoção Fica encalado, tô puxando meu cabelo Dando tapa no meu rabo Tu vai me botar de novo Mas que magrinho gostoso Já tô toda molhadinha Imaginando a sentadinha Soca, soca, soca tudo Soca, soca aqui de novo Me bota de volta, de volta, de volta De lado, me bota de quadra Tu vai me botar de novo Não vai me botar de novo Me bota de volta, de volta, de tudo Soca, soca aqui de novo Me bota de volta, de volta, de lado Me bota de volta, de volta, de lado Me bota de alto, de volta Imagina uma sentadinha Explode pé, tá tipo efeito nuclear Seja falado, chega mais uma do John Jones Não tem jeito, não tem jeito Imaginando até cada vez Tá pensando que me banca novinho e não se emociona Só quero você uma hora na minha cama Chega sem emoção, fica aí calado Tô puxando meu cabelo e dando tapa no meu rabo Tô puxando meu cabelo e dando tapa no meu braço Tu vai me botar de novo, mas que magra e um gostoso Já tô toda molhadinha, imaginando a sentadinha Soca, soca, soca tudo, soca, soca aqui de novo Soca, soca, soca tudo, soca tudo aqui de novo Me bota de lota, de lota, de lota, de lota de lado Me bota de quadro, me bota de quadro, me bota de lado Não vai me botar de novo, não vai me botar de novo Me bota de lota, de lota, de tudo, soca, soca aqui de novo Me bota de lota, de lota, de lado, me bota de lota, de lota de lado Imaginando a sentadinha Toca tudo, socar tudo, soca, toca, 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 toca C восп desmarri Bye, me volta de lado, me volta de lado Me volta de lado, me volta de lado Me volta de lado Bem volta de lado Imagina다 sentadinha Me volta de lado Bem volta de quadra Imagina e Shiaba Me volta de lado BALTG Imaginau na sentadinha